BAM 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 É AMARELO BAM BAM GARTA EM OFF BAM BAM GARTA EM OFF BAM BAM GARTA EM OFF BAM BAM SEGOU PRA QUEBRAR ROUPA VERMELHA É QUEM É O BAM 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 Vamos dar um zoom Um zoom Um zoom Um zoom Vamos dar um zoom Vamos lá Rosa A BAM 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 É BAM BAM B sounding É BAM BALENA Uhum! Vamos ao zoom! O zoom!